Ae, Ravis Macara to na casa, Jonathan, Taz Felipe, e Taz Jaiú, Conexão, SCPR Churrasque de cria com as gostosa no iate 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 Churrasque de cria com as gostosas no iate Fui na que só tem por remeldade A quarentena acabou E vou me jogar pro baile a quarentena Acaboo! Acaboo! Rap e verde do ri Mais um Brutatatat Elvis Bacana tá na casa Jonathan Felipe Ode que são? SCPR